Música Desejo que você tenha um ótimo Natal, cheio de alegria, harmonia e tudo que a nossa caixinha dos sonhos nos faz acreditar. Que este ano novo seja uma porta aberta para novos sonhos, renovação de fé e muita paz para o nosso mundo. Feliz Natal e um próximo 2018. Música Música